É jovem, você pensa que os jogos de Pinball nos antigos videogames eram apenas limitados a esse, por exemplo, do Atari? Ou então, mais avançado, esse aqui, do Nintendinho? É meu jovem, dá uma olhada nisso. É meu jovem, Pinbots. O game que só podia ser da Rare, observando uma máquina de Pinball original da Williams, meu jovem. Mas esse é o seu incrível jogo de Pinball. Olha só o jogo, meu jovem. Lembrando que isso, com esses áudios, essas vozes digitalizadas, isso é o mesmo, jovem. O jogo realmente tem uma velocidade. Uma tonalidade. Uma movimentação. Que realmente não se compara com aqueles jogos de Pinball, que nós conhecíamos do Atari, e também do clássico. O jogo original clássico do Nintendinho, meu jovem. O jogo original clássico do Nintendinho, meu jovem. Transcrição e Legendas Pedro Negri